Eu tenho uma coisa a fazer para aqueles gênios do Internacional que planejaram um time reserva ontem contra o Fortaleza. O que eu tenho a fazer é o seguinte. Meus parabéns, gênios do Esporte Clube Internacional. Estamos a três pontos do rebaixamento. Fala aí, gurizada. Vamos para os cortes, as coisas mais importantes que eu disse no dia de hoje. Vem comigo, vem com o baldaço, mas antes um recado para você. Tu tem 65 anos de idade ou mais e ainda não te aposentou, mas tu tem direito ao benefício assistencial. Tu tem uma doença que te impede de trabalhar, tentou o benefício assistencial e não conseguiu. Opa, conduziram errado o teu processo aí. Tu tem uma limitação física que te impede de trabalhar, tem direito ao benefício assistencial também. Quem vai conduzir isso tudo para ti é a SOS Aposentadoria. Chama agora nesse WhatsApp que está aqui na tela. Vamos para os cortes. Cara, que coisa boa o Grêmio perder, como sempre. Mas esse resultado é péssimo para o Inter, tá? O Santos era o balizador do Z4. O Inter agora está a três pontos da zona de rebaixamento, senhoras e senhores. Sendo que nós vamos para dois jogos fora de casa. Contra o Flamengo no Maracanã e contra o Goiás em Goiânia. Eu tenho uma coisa a fazer para aqueles gênios do Internacional que planejaram um time reserva ontem contra o Fortaleza. O que eu tenho a fazer é o seguinte. Meus parabéns, gênios do Esporte Clube Internacional. Estamos a três pontos do rebaixamento e nós temos dois jogos fora de casa. E vocês colocaram um time reserva contra o Fortaleza ontem. Com o Matheus Dias de meia e Depena de lateral esquerdo. Parabéns quando a gente pensa que a atual gestão do Inter não tem mais nada o que errar. Eles se superam. O Inter pega o Flamengo. O Inter vai perder esse jogo. Desculpa. O Inter vai ter que botar um time reserva porque é entre os dois jogos contra o Bolívar. Esse é um jogo que o Inter provavelmente vai perder. Curizada, olha, existe grande chance das duas próximas semanas a gente entrar na zona de rebaixamento por conta de um planejamento absolutamente burro estabelecido. Por que que nós jogamos com um time reserva desconfigurado ontem? O presidente do Internacional, ele realmente acha que o Inter tem um bom grupo. Ele realmente acha que o Inter tem condições de escalar um time na Libertadores e um time no Brasileiro. Mas essa soberba e essa arrogância vai até quando? O grupo do Inter é deficiente, gente. Gente, o Inter no máximo consegue fazer um bom time e olhe lá. E olhe lá ainda com jogadores contestados no time titular. Eles realmente acharam que botar um time reserva e que esse time ia atropelar o Fortaleza no Beira Rio. É inacreditável a soberba do Internacional. Alguém precisa alertar o presidente Alessandro Barcelos que o time do grupo do Inter não é bom. Não é bom. E a prova cada vez se coloca dentro de campo. Nós pegamos o Fortaleza com o de pena de lateral esquerdo e o Mateus Dias de meia. Mas onde é que nós estamos, cara? Onde é que nós estamos? Essa incompetência vai levar o Inter para a zona de rebaixamento, rapaz. Olha que vergonha, que coisa constrangedora. Nós estamos abraçados no Barribertadores da América que se Deus quiser a gente vai seguir adiante. Mas se não tivesse isso, a gente não teria nada. Aliás, desculpem dizer isso, mas o trabalho do Cudê, o que é o trabalho de Eduardo Cudê até agora no Inter? O trabalho do Cudê no Inter é horroroso, com exceção de um jogo. Era o jogo mais importante contra o River no Beira Rio. Ótimo, maravilhoso, que bom. Parabéns, Cudê. Eu elogiei bastante naquele dia. Mas o trabalho do Cudê no Inter é horroroso até agora. A campanha do Cudê no Campeonato Brasileiro é de 13%. É campanha de rebaixado. O Cudê erra todos os jogos. Ele erra em todos os jogos. Se tu tirar essa vida que nós temos na Libertadores, não sobra nada dessa gestão do Cudê e de ninguém. Que coisa impressionante isso, cara. Estamos a três pontos da zona de rebaixamento. E vamos para duas partidas fora de casa. Uma contra o Flamengo, que é para perder. E a outra contra o Goiás, que é inimigo direto. Porra, o que os caras fizeram? Me botaram o time em reserva ontem, cara. Também, só que, gente, vamos combinar uma coisa. O Tri da América, a gente está sonhando e tem possibilidade. Mas não tem nada ainda. Não tem nada ainda. Vem cá, tu imagina a gente cair da Libertadores e se dar conta que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, calma, gente. Nós temos que focar na Libertadores. Todo mundo entende e todo mundo quer. Todos os colorados acham que o foco principal tem que ser a Libertadores. Só que assim, tu pega um jogo contra o Fortaleza, por conta do foco na Libertadores, tu preserva quem precisa. Quem precisa. O Arangues é frágil fisicamente? Porra, tira ele. O Alan Patrick jogou todos os jogos da temporada? Beleza, tira ele. O Enner Valencia teve uma contratura muscular e ele emendou duas temporadas. Beleza, preserva ele. E deu, velho. E deu. Por que o Johnny não jogou? O Johnny vai entrar em campo terça-feira completando 14 dias sem jogar. Preservado. Por que o Bustos e o René não jogaram? O senhor Eduardo Cudê escalou o Depena ontem para marcar o Marinho do Fortaleza, que todos nós sabemos é um bom jogador. Você sabe o que aconteceu no segundo tempo? Paulo Brito, tu vai lembrar comigo. O que aconteceu no segundo tempo quando entrou o René? O que aconteceu quando entrou o René, o titular? Você sabe o que aconteceu? O Marinho virou marcador do René. Dez minutos depois, o técnico deles tirou o Marinho, porque o Marinho não tinha mais serventia nenhuma em campo. No primeiro tempo, o Marinho desfilou em cima do Internacional, em cima do Depena. Desfilou em cima do Depena. Com todo respeito. Mas o que o Inter fez ontem é de uma burrice, velho. Mas de uma burrice. Cavalar. Cavalar. Tá curtindo? Tá achando legal os cortes aí? Tem mais coisas importantes que eu disse durante o dia. Mas antes, presta atenção aqui. Atrasou a prestação do teu carro? Uma, duas, três prestações atrasadas. Daqui a pouco estão te ameaçando até de busca e apreensão. Hein? Imagina tu perder um bem que tu adquiriu. Não, né? Vamos renegociar isso tudo? Daqui a pouco até juros abusivos tu tá pagando tal. Líder assessoria. A líder assessoria vai negociar tudo pra ti. Pra tu não perder o teu bem, pô. Então agora, conversa com eles nesse WhatsApp que eles vão conduzir todo esse processo pra ti chegar a valores. Justos, tal. Renegociação. Tudo certinho, tá bom? Líder assessoria nesse WhatsApp. Segue com os cortes aí. Ou seja, nós vamos abrir a Super Jornada Colorada às três horas da tarde. É possível que o Inter ainda nem esteja em La Paz. Quando nós abrir a Super Jornada Colorada, é possível que o Inter ainda esteja num avião indo pra La Paz. Ou recém-chegado, ou alguma coisa assim. Pra explicar pras pessoas por que disso. Altitude. E os efeitos dela. Os efeitos do ar rarefeito. Os especialistas dizem, e isso está absolutamente comprovado cientificamente. Pra tu enfrentar como desportista pra um evento de esportes, um jogo na altitude, pra sentir menos os efeitos, das duas uma. Ou tu chega 15 dias antes, que aí teu organismo passa por todo o perrengue e se acostuma. Ou tu chega no dia do jogo. No dia do jogo, que aí não dá tempo de todos os efeitos da altitude. O pior momento dos efeitos da altitude é do primeiro pro segundo, segundo pro terceiro e terceiro pro quarto dias. Nesses dias que tu tá na altitude, que o Inter não vai pegar, porque vai chegar no dia do jogo. Nesses dias, o teu organismo recebe a informação de que tá vindo pouco oxigênio e ele começa a lutar dentro de ti pra fazer tudo funcionar com menos oxigênio. Aí tu sente dor de cabeça, tu sente náusea, tu sente tontura, sensação de desmaio, ânsia de vômito. Tu sente um monte de porcaria no segundo, terceiro e quarto dias. Até o teu organismo começar a se acostumar. O Inter não vai pegar isso. Aliás, o Inter não vai pegar isso no jogo e nem depois do jogo. Porque o Jairo acabou de informar, né, Weber? Que o Inter termina o jogo, pega o avião e já sai de La Paz. Pra não ter tempo de sentir nada. Eu quero aqui trazer a discussão, o Paulo Brito, que é o mais experiente homem dessa equipe. Experiência de vida, inclusive. Eu não vou criticar o Depena aqui. Eu não vou criticar o Depena aqui. E o Depena ontem teve mais uma atuação catastrófica, como quase todas que ele teve a temporada inteira. O Depena está com um problema pessoal, confirmado pelo próprio Kudê. O Depena está com o pai dele doente. E isso tá mexendo com a cabeça dele. Tanto que o próprio Kudê fez essa relação na resposta dele, que está abalando. Então eu não vou criticar o Depena. Ao contrário. Eu vou desejar ao Depena que o seu pai se recupere, que fique bem e que esteja tudo bem com a família dele. E a gente sabe o quanto pode afetar a cabeça da gente na nossa ação profissional se um familiar nosso está doente. Vou bater na madeira aqui, e tomara que não aconteça, de um familiar de um dos integrantes da equipe aqui ficar doente antes de uma transmissão nossa, de uma jornada esportiva. Mas se isso por acaso acontecer, chegar um integrante da equipe pra mim e disser, meu pai tá no hospital, mas eu quero participar da live. Sabe o que eu vou dizer pra ele? Não. Tu não vai participar. Tu não vai participar em primeiro lugar porque tu não tem condições de participar e o teu trabalho não vai ser qualificado como sempre é no ar. E tu vai lá e vai ficar junto do teu pai. Tu não tem que trabalhar enquanto teu pai tá lá. Esquece o trabalho, volta quando tu puder, quando tiver tudo bem, tu volta e tu vai lá ficar com o teu pai. O problema não é o de pena. O problema é o internacional colocar o de pena pra jogar numa condição frágil psicologicamente. Não tem psicólogo no Beira-Rio, Paulo Brito. Não tem um psicólogo no Beira-Rio que avalie o de pena e diga pro treinador e pra comissão técnica este jogador não pode estar em campo porque ele não vai conseguir desempenhar. Porque ele está com um abalo psicológico importante. Ah, mas ele pediu pra jogar. Não interessa? Se ele pedir pra jogar, tu tem que dizer, desculpa cara, tu não vai jogar. Vai lá ficar com o teu pai. Tu não tá com a cabeça aqui. Não pode jogar. Esse é o problema, Brito. O trabalho do Cudê até agora no Inter é horroroso com a exceção de um jogo. Que era mais importante que os outros. Mas não é só isso. Nesses tempos eu recebi aqui um recado de alguém dizendo o seguinte. Porque o Inter perdeu pro Botafogo no final de semana subsequente à classificação contra o River. E eu fui crítico do que o Cudê fez naquele segundo tempo contra o Botafogo. E aí essa pessoa escreveu aqui dizendo o seguinte. Baldaço, para com isso. Tu tem que ser grato ao Cudê pela classificação contra o River. Ah, não me faz te pegar nojo. Vou ser grato a algum alguém do Inter por me classificar das oitavas para as quartas de final da Libertadores. O que eu faço com o Abel Braga então? Eu sento no colo dele e dou um beijo na boca. Se eu tenho que ser grato ao Cudê por alguma coisa. Eu vou ser grato ao Cudê se ele ganhar Libertadores. Só se ele ganhar Libertadores vou ser muito grato a ele. O resto da vida eu vou lembrar dele. Por enquanto o trabalho dele é ruim. Por enquanto é ruim, com exceção de um jogo. Com exceção de um jogo. Que foi maravilhoso. E que foi elogiado por mim muito naquele jogo contra o River Plate. Agora, vamos lá. Eu não estou nem dizendo, eu não estou nem falando o que eu quero. Eu estou te fazendo uma leitura política. Estou fazendo uma leitura política. Porque tem eleição no final do ano. Embora eu diga que a política do Internacional é um nojo. E que eu tenho pavor. Eu conheço a política do clube. Eu conheço como funciona. Eu acompanhei muito, minha vida inteira como profissional. A política do Inter, do Grêmio. Eu sei exatamente tudo que está acontecendo. Tem muita coisa. Tem muita coisa acontecendo. Nos bastidores da política do Internacional. Que eu sei e eu não falo para vocês. Não é porque eu não falo para vocês. Ah, Baldas, tem que nos falar. Não. É porque não é hora para isso. Não é hora para isso. Eu sei de todos os movimentos que estão acontecendo. Eu sei quem vai ser o candidato à presidência da oposição. Eu sei quem está por trás. Eu sei quais são os apoiadores. Eu sei quem está se movimentando para também ser candidato à presidência. Eu sei de movimentos que estão acontecendo, de grupos políticos do Internacional que lançaram a notícia de que vai ter um candidato à presidente para ganhar cargos na próxima gestão. Tem várias coisas acontecendo. Eu sei de tudo o que está acontecendo na política do Inter. E por conhecer a política do Inter, eu digo para vocês. Se Alessandro Barcelos ganhar a Libertadores, ele será reeleito no final do ano. Sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Isso é uma leitura política que eu estou fazendo para vocês.